Olá pessoal, aqui é o Ferrez, Firmeza. Hoje nós vamos falar da saudosa Caros Amigos. A revista Caros Amigos, que eu fiz parte durante mais de 10 anos, ela surgiu em 1997 por um projeto do Sérgio de Souza e de vários amigos dele, jornalistas, intelectuais, certo? E o Sérgio de Souza, que é esse grande jornalista, que muitas vezes vocês não vão falar, mas inclusive tem que dar uma pesquisada nesse cara, que é um cara brilhante. Tive a oportunidade de fazer esse trabalho com ele, certo? Durante muitos anos. O Sérgio de Souza juntou essa equipe toda para montar uma revista e ele queria que a revista fosse uma grande entrevista, sabe? A revista abordasse uma grande entrevista e com vários colaboradores ali que teriam total liberdade para expor suas opiniões. Ele ficou liderando a revista até 2008, quando ele faleceu, então ele editou até o último momento, quando ele pôde, depois ele veio a falecer e o total, a revista durou quase 20 anos praticamente. Eu convivi nessa revista, eu fui convidado para escrever essa revista nos anos 2000, logo quando eu lancei o Capão Pecado, porque eles fizeram uma matéria sobre mim na revista e as pessoas, depois que eu fui abordado nessa matéria, as pessoas começaram a mandar cartas para lá e falaram, pô, chama o cara para escrever, seria legal ter um autor desse aí de periferia escrevendo e tal. E eles me convidaram. E na época eu até troquei essa coluna, eu fiz as contas ali do que eu gastaria em casa numa compra simples. Falei, ó, eu consigo fazer por vocês por uma compra simples que dá, sei lá, R$128. E eles falaram, não, ok, a gente paga. A Marina Amaral, na época, que era editora também junto na revista, ela falou, não, ok, pode vir com nós aí. E eu, não bastando, né, em 2001, apresentei o projeto do Literatura Marginal. Falei, ó, eu queria fazer uma revista dessa aí de caros amigos, mas só com autor de periferia e escritor, escritor de periferia. E eles falaram assim, pô, mas gente desconhecida? Eu falei, é, gente desconhecida. Mas eu consigo trazer um conhecido, que é o Paulo Lins, o resto é tudo desconhecido. Por enquanto, porque os caras vão acontecer, né, tá na cara, que são caras brilhantes e tal, mas que não tem oportunidade. Ela falou, não, tá bom, traz os caras aí, deixa eu ver. Eu levei o texto do Buzo, levei o texto do Ayrton de Moraes, levei o texto do Gato Preto, do Cascão, do rapper Cascão também. E aí eles falaram, pô, que legal, os caras escrevem bem e tal. Eu dei a editada ali nos textos, não arrumada, não arrumada em termos de conteúdo, que eu não precisava, mas uma arrumada estética, né, pra ficar mais bonitinho. E eles aprovaram. Na época ainda eu usava um laptop emprestado do Ayrton, eu não tinha nem computador. Aí eu levei esse laptop emprestado e eles falaram, não, ficou legal e tal. E o Soti, que editou a revista comigo, que fez os desenhos também e tal, o Soti levou uma torre com os desenhos pra gente poder mostrar pra eles, velho. O primeiro desenho que eu mostrei pra eles foi do Leprechal, que é um desenho que tem uma cela assim e um cara fazendo LM, tá ligado? Que era a literatura marginal. Eles adoraram, mas falaram, mas é muito forte pra ser capa da revista. E aí eu chamei o Dudo e o Soti e eles fizeram aquela capa maravilhosa, que é o livro aberto e no lugar ali tem a marca da arma e no lugar da arma tem uma rosa, né? Na revista, cara, os amigos, eu andei com o Guto Lacaz, o Milton Severiano, que é o mitainho, o José Arbex, o Frei Beto, o Pedro Stedley, a Ave Maria, a formação de quadrilha monstruosa, né? A Marilene Felinto também, o Renato Pompeu, o Renatão. O Renatão é uma figura brilhante, veio a falecer aí ano passado. E eu tive um grande amigo lá que eu conheci também, o Tiago Dominique, que fazia ali a parte editorial também junto com o Sérgio, tava na mesa ao lado do Sérgio. Cara, hoje o Tiago Dominique, a Marina Amaral, que os editores na época também fazem parte da agência pública, certo? Então, se vocês não conhecem, vão lá na agência pública, entram no site aí, procuram. Pede pros caras mandarem no seu WhatsApp informação boa, porque os caras mandam, tá ligado? É um cara, umas minas que tá lá pesado mesmo, jornalista pesado. Muita gente, inclusive, dá cara aos amigos. A Natália também tá lá. A Marina Amaral, a Natália, o Tiago Dominique. Então, vale a pena vocês darem uma olhada. Cara, e foi nessa revista que eu me formei, assim, que eu não tive faculdade nenhuma de jornalismo e não, mas eu me considero um jornalista através dessa revista. Mais de 10 anos escrevendo todos os meses, convivendo com esse peso pesado, né, mano? Desde o desenhista aí, o Guto Larcais, até o Milton Severiano, que depois veio editar a revista. O Frei Beto, o José Herbex, o próprio Pedro Stedley, né, mano? Que tumultou pra caralho no Brasil, né? A Marilene Felinto, que fez artigos sensacionais na Folha e depois acabou indo pra cara aos amigos. E o Renatão Pompeu, entre outros. Eu convivi com muita gente lá legal. Então, eu saía aqui da periferia de São Paulo, aqui da favela do Caponranon, onde eu morava, e ia pra lá, pra Pinheiros, pra conviver na Casa Amarela, né? A editora Casa Amarela, que me trouxe tantas alegrias. Eu sempre tomava um café. Chegava já, caminhando a pé do Largo da Batata até lá, chegava, tomava um café e falava, nossa, agora vamos falar só com os monstros, ligado? Sempre fui muito bem recebido. Tenho muita saudade da Caros Amigos. Se você não leu a revista Caros Amigos, corre atrás aí, tenta achar, entra na internet, pesquisa, porque faz muita falta, hoje em dia, uma revista com essa qualidade. Só de que a gente tem outras editoras aí, agências e tal, que ainda estão tentando frisar um jornalismo de responsa. E esse vlog foi saudosista mesmo, foi só pra falar que essa revista fez parte da minha caminhada, e eu acho que é de muitos vocês. Muitas pessoas que eu encontro até hoje falam, porra, Ferrez, eu esperava todo mês, todo mês, pra entrar um artigo seu, pra poder ler algo que tinha a ver comigo. Então eu agradeço a todos vocês que acompanharam durante esses anos, que ainda tem a coleção das revistas, eu tenho a coleção das revistas ainda. E a Caros Amigos, além de ter uma temática foda, uma liberdade monstra, eu já escrevi artigo até contra ela, velho, tá ligado? Porque quando ela aceitou um anúncio da Coca-Cola e tal, e os caras aceitou de boa, já fui processado por matérias que eu publiquei lá, em tanta liberdade que tinha, certo? E além disso, a revista fazia uns especiais muito foda. Foi a primeira revista que fez especial de hip-hop, foi a primeira revista que fez especial sobre o tema da negritude, tem um encadernado de temas negros monstruoso, rebeldes brasileiros, né? Teve cursos de anti-jornalismo também, feitos na Caros Amigos. Ou seja, era uma escola fantástica. Quem teve a oportunidade de passar pela Caros Amigos, voltou melhor, voltou mais especial, voltou mais produtivo, voltou mais interessado no outro, certo? Voltou se questionando mais, assim. Então era isso que era Caros Amigos. Eu vou terminar essa homenagem aí a Caros Amigos falando o grande poema que inspirou o nome da revista, que fez o Sérgio de Souza colocar o nome junto com essa trupe fantástica aí que eles montaram. É pirueta pra cavar o ganha-pão. E a gente vai cavando só de birra, só de sarro. E a gente vai fumando, que também sem um cigarro. Ninguém segura esse rojão. Chico Buarque, hein? Meu caro amigo. Viva o jornalismo de qualidade, viva as pessoas que se dedicam ao verdadeiro jornalismo. E tamo junto. Até o próximo blog. É nóis.